Olá, olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim, que esteja tudo legal, que estejam se cuidando aí em casa. Eu sou a professora Karina do Ser Palavra Cantada, do Instituto Anjos Solidários, do MG1B. E hoje a Pro trouxe mais uma vivência legal para apresentar para vocês. Hoje é dia de contação de história, hoje é dia de se divertir, de usar a imaginação, a criatividade para embarcar na divertida história de hoje. Então, vamos lá, crianças! Qual será a história de hoje? Vocês querem saber? Eu quero saber! Qual será o nome da história? E o nome da história é Chapeuzinho Amarelo. A Pro espera que vocês gostem bastante, que prestem bastante atenção. Então, chama o papai, chama a mamãe, chama o irmãozinho para ouvir junto com a gente, para se divertir com a história da Chapeuzinho Amarelo. Então, vamos lá! Ela era uma vez a Chapeuzinho Amarelo. Ela era uma menina muito, muito amarela. Tinha medo de tudo, crianças. Ela tinha muito medo, muito medo, muito medo. Tinha medo de tudo, 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 tudo. Tinha medo de olhar para o lado. Chapeuzinho morria de medo. Chapeuzinho tinha medo, sabe de quê? De tomar água. Morria de medo de beber água. Não bebia, não bebia água. Chapeuzinho Amarelo tinha medo de brincar. Não brincava de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela tinha uma vontade, uma vontade de brincar. Olhava para os brinquedos, olhava para as crianças brincando. Mas tinha muito medo, muito medo. Não ia brincar. Chapeuzinho Amarelo tinha medo de subir em árvores. Tinha muito medo. Nem chegava perto das árvores com medo. Ela também tinha muito medo de comer. Não comia nada. Nada, 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 nada. Tinha muito medo de comer. Ela também tinha medo, sabe de quê, crianças? De dormir. Tinha muito medo de dormir. Ficava toda amarelada. Toda amarelada de medo de dormir. Ela até deitava na cama. Virava para um lado, virava para o outro. E nada, nada de dormir. Até tinha sono. Ela tinha um sono, ficava... Mas não dormia, crianças. Não dormia, não dormia, não dormia. Porque tinha muito medo de dormir e não acordar mais. Então, ela não dormia de jeito nenhum. Ficava acordado o tempo inteiro. O chapeuzinho também tinha medo de ir à floresta. Não ia de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O chapeuzinho tinha medo de tudo, crianças. De tudo. Tinha medo de brincar. Tinha medo de comer. Medo de tomar água. Medo de dormir. Medo de tomar banho. Ela tinha muito medo de tomar banho e ficar sem a pele. Então, ela ficava toda amarelada, toda amarelada de medo, de medo, de medo, de medo. Ela também tinha muito medo, sabe de quê? Do lobo mau. Do lobo mau. Tinha muito medo. Ela ouvia falar de lobo mau, ó. Ficava morrendo de medo, toda amarelada. Com muito medo. Chapeuzinho amarelo tinha medo de tudo. Era muito medrosa, muito medrosa, crianças. Até que um dia, o chapeuzinho amarelo não estava aguentando mais sentir medo. Ela não aguentava mais esse medo, esse medo. Ela falou, sabe de uma coisa? Não quero mais saber do medo. Não quero mais sentir medo. Eu vou brincar. E ela começou a brincar com seus amigos. Ela pulava de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Comeu. Comeu bastante. Tomou sopa, comeu arroz, feijão, carne. Ficou, ó, de barriga cheia. Tomou água. E ela viu que não acontecia nada. Que nem porque ela correu, porque ela dormiu. Ela acordou no outro dia normal. Então, o chapeuzinho amarelo falou, não quero mais saber desse medo. Agora, eu vou ser corajosa. Vou virar a chapeuzinho amarelo corajosa. Então, ela começou a fazer tudo que ela não fazia com medo. Subiu nas árvores, brincou com os amigos, dormiu, comeu. Só que tinha mais uma coisa que ela tinha medo. Era o lobo mau. Então, ele foi testar a chapeuzinha. Para saber se ela havia perdido o medo mesmo. Começou a se aproximar dela e falar. Chapeuzinho, chapeuzinho. Cadê você, chapeuzinho? Chapeuzinho amarelo. Cadê você? Cadê você? E ela, estou aqui. Estou aqui. Lobo mau, estou aqui. Não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo mais. Não tenho medo mais. E o lobo mau ficou bravo. Porque ele queria que a chapeuzinha tivesse medo dele. E falou, agora eu não vou mais amedrontar ninguém. E agora? Então, ele foi chegando mais perto. Chapeuzinho, chapeuzinho, chapeuzinho. Cadê você, chapeuzinho? E ela, estou aqui, estou aqui. Lobo mau, estou te vendo. Estou te vendo. Você é vermelho. Estou te vendo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo. Então, o lobo mau decidiu ir embora. Muito chateado. Porque a chapeuzinho não tinha mais medo de nada. Ela agora era corajosa. Muito corajosa. Enfrentava tudo. Tudo, 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 tudo. E foi assim que chapeuzinho perdeu o medo, criança. Perdeu o medo de tudo, crianças. E começou a brincar, pular, correr, comer. E Chapeuzinho vive até hoje feliz, 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 feliz e sem medo. E essa foi a nossa história de hoje, crianças. A Pro espero que vocês tenham gostado e que tenham se divertido. Tchauzinho!